Olá gente! Estamos aqui na roça, né? Vamos fazer uma coletinha do feijão aí, né? Quem vai fazer hoje a coleta comigo aqui hoje é Celci. Fala isso, pessoal! É, porque o feijãozinho já sabe, porque plantor tem que colher. Tem que colher, né? Tem que colher. Porque se não colher, perde. Fazer aquela farofinha do feijãozinho ver, não é mal não. Não é mal não, é muito boa, né? É muito boa. O que você gosta mais é que um farofaieiro com um toicinho, né? Um toicinho. Quer ver, bota com uma... com uma puteirinha do feijão. É, né? Aí você se manda ver, né? Aí agora eu vou fazer a queneria do caos. Nem cachorro com ovo. É isso aí, né? Pois é, pessoal. Vamos fazer essa coletinha aí, né? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!